Bom, rapaziada, tamo ao caminho, tá ligado? Tô indo de Uneira, igual eu falei pra vocês, mano, ó, ó o tanto de som aqui atrás do Uno, tá ligado? Mano, eu só quero ver a reação dela, tá ligado? Porque ela tá esperando que a gente saia de Motona, tá ligado? Ela não tá esperando que a gente vai de Uno, né, rapaziada? Ó o naipe do Uneira, mano, Uneira aqui, ó, 2010, tá ligado? Tá cheio de som, vamos ver se dá pra dar um grauzinho no som aqui, Só pra vocês sentirem o drama um pouquinho do som, tá ligado? Ó, de leve, hein, rapaziada, ó, ó, vou dar um grauzinho, ó Mano, é alto, hein, velho? É alto, hein, rapaziada? É alto, só que agora a gente quer testar o nível de interesseira dela, né? A gente quer testar o nível de interesseira dela, tô chegando na casa dela, O bem direto que ela me passou pra buscar ela, e antes de eu chegar lá, já mandei minha equipe Ficar de quebradinho e tentar filmar alguma coisa, né, mano? Você sabe, né? Não é brabo, mas tem que filmar os negócios, né? E, enfim... E... Eu não sei, né, mano? O que que vai dar uma loirona bonita, rapaziada, bonita, menina, Corpão, musa da academia, tá ligado? É, tá esperando pra andar de 1.200, tá ligado? Mas não vai ser bem assim, tá ligado? Não vai ser bem assim, não, mano Vai ser bem assim, não Falei pra ela, falei assim, no máximo que pode dar errado aqui É eu te buscar de Audi, né? O máximo que pode acontecer aqui de dar errado é eu te buscar de Audi, falei pra ela Então, rapaziada, mano, ela deve estar esperando que eu chego de nave, tá ligado? Mal ela sabe que a gente tá chegando de Uno Vai chegar de Uno ali, mano Sério, esse vídeo merece muito o like, rapaziada Vocês tem que me ajudar aí, fortalecendo o dedão no like aí, ó Deixando muito like nos vídeos Compartilhando com seus amigos, que ajuda a gente demais E, mano, tô chegando por aqui, acho que é por aqui, né? Meu Deus, só tá um trânsito aqui feroz, hein, rapaziada Tá um trânsito aqui feroz, hein, mano? Trânsitozão aqui tá feroz, hein, tio? Será que eu passo aqui, duvida? Passo Agora, agora, chegou o projeto Não chegou, né? Tô vendo ela ainda, tá ligado? Mas, eu creio que ela tá tudo aqui Por aqui, com os caras dele Contando a história, com a boa de um, me tiro pro outro Opa, acho que é aqui, hein Quase que é pra um meio Viu? Deixa eu ver pra você aqui, né? Deixa eu ver pra começar com o outro E aí, tudo bom? Tudo, e você? Tô bom Ué, eu achei que você ia vindo de moto Você achou que ia vindo de moto? Eu achei Eu tive que acabar vindo de carro Entra aqui, ó Você tem um pouquinho? Ah, tá Vou te mostrar aqui Vamos ter que ir nesse Sabe? Porque a moto levei pra trocar o óleo Ah, entendi Não vai que isso aqui não tem problema não, né? Ah, é que não foi que a gente combinou, né? Achei que a gente ia andar de moto Tô até de roupa pra isso Sim, mas Nenhum problema O carro tem até som Sonzeiro aí pra não ir ouvir Ai, mas você não vai ligar esse negócio não, né? Ah? Você não vai ligar esse som não, né? Por quê? Ai, parece som de carro de pamonha Ô louco, olha o tamanho do negócio aqui Não, mas Não foi isso que a gente combinou Não, mas Pode ficar tranquila Mesmo Mesmo lanche, né? Comer Mesma coisa Não, eu sei Mas, poxa Eu me arrumei pra outra coisa, né? Tá, mas Mas posso sair aqui? Ah, meu Eu achei que você ia vir ou com áudio Ou com a BMW Tá, mas Eu posso ir no coluna aqui ou não? Ah, é melhor você ir lá trocar, né? Porque não foi que a gente combinou Ah, mas Vamos aqui Não vai dar um rolê, pô Não Assim, não Não foi que eu combinei com você Eu me arrumei toda Ah, mas você tá saindo comigo Ou você tá saindo com o carro? Não, tô saindo com você Porque conversando Você falou que gostou tanto de mim Que eu quis ser legal Não, eu gostei de você Mas é que você falou uma coisa pra mim E agora você tá com outra conversa Ah, mas tô com outra conversa Só vim com um veículo diferente Ai, meu É que tem demais É que não foi que a gente combinou, né? Fica tranquila, Carol Fica tranquila, Carol Tranquila Vamos nessa Não, faz assim Vai lá, troca o carro Vem com a moto Com o Audi Você não quer ir lá comigo? Não, é melhor você ir Não, vamos comigo Não, não Faz assim Vai lá Não, é sério Vai lá, troca Eu fico aqui te esperando Pode ser? Eu vou ali, ó Resolvendo os negócios Eu fico aqui te esperando Não, vamos comigo Não, vai lá Ah, passa Vai lá e troca Eu aproveito, vou em casa Vamos aqui, Navarro Já vai ouvir uma música Não, se ligar esse som Não vai fazer eu passar vergonha Não É, vai lá, troca então E daí depois Tá, sim A gente Mas o que que tem de errado Com o carro? Ele é velho? Meu, é que não foi Que a gente combinou, né? Eu tava esperando outra coisa Você esperou que eu venha esse carro novo? Se você tivesse me falado O que era Aí eu tava assim Só que você me falou uma coisa E agora você não encontra Vai lá trocada Aí eu te espero aqui, tá? Mas ei Vamos lá, Zé Troca junto Não, vai lá Eu te espero aqui Tá vendo, rapaziada? Você vai entender Você vai entender O que que se passa Vai entender O que que se passa Eu não tô entendendo O que que se passa aqui Tá ligado? Como que pode, mano? O que que tem tão de errado No carro, rapaziada? O que que tem de errado No carro, assim? Entendeu? Mano, é sua Tá indo de carona Ó, ó Mano, sério Tô de cara, velho Vamos lá, então E... Se você quiser, né? Não dá nem pra ver Pelo vídeo aqui Vamos nessa Eu vou trocar Se f*** Vai ficar esperando, sei lá Mano, como que pode, né? Menina Interesseira, hein, rapaziada? Interesseira Esqueci até de colocar o cinto Esqueci até de colocar o cinto Quem é? Mano O que que tem de errado? Eu tô de cara É sério, tô de cara Ainda tirou o som Tirou o som O carro da pamonha O carro da pamonha o que, ó? O sonzeiro aqui Mó top, mano Ele fala que o negócio É carro da pamonha Tá de brincadeira comigo, mano Rapaziada, por isso que eu falo Mano, vocês tem que deixar muito like Nesse Muito like nesse Eu vou fazer o seguinte aqui agora Vou lá em casa, né? E vou trocar Vou trocar, tá ligado? Só que eu não vou fazer o que ela tá querendo Não vou fazer Dessa vez Eu vou lá Mas eu vou pegar o Onix Né? Porque o Onix, ó lá Amigão do Duna ali, ó Sonzeira O carro da pamonha Mano Vou pegar o Onix, tá ligado? Porque ela reclamou Que o carro era velho Não reclamou que o carro era velho? Então Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar o Onix O Onix é 2019 Você vai falar que o carro é velho Que o carro não é legal Porque, mano Porque ela é interesseira mesmo Né, rapaziada? Porque ela é interesseira mesmo, né? E já que não seja Só o que ela já fez Já mostra que ela é muito Tá ligado? Mas Vou fazer o seguinte Vocês deixam o likeão nesse vídeo Eu vou pedir aqui, ó Cem mil likes Me ajudem a bater cem mil likes Que eu vou soltar a parte dois A parte dois vai ser isso aí Que eu tô te falando Eu vou ir lá em casa agora Já tô a caminha, tá ligado? Ela tá esperando E eu vou voltar lá E na hora que eu voltar Vamos ver a reação dela Mano Sério Fica ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Aqui embaixo Pra você não perder Nenhum vídeo, tá ligado? Ativa o sininho de notificação É muito importante Você tá com o sininho ativado E também Comenta aqui abaixo O que vocês acham A opinião de vocês É sempre muito importante Eu sempre lendo o comentário de vocês Vendo a opinião de vocês O que vocês escrevem aí Nos vídeos pra mim E, rapaziada Realmente, mano Complicada a situação, hein, mano Complicada a situação É muito interesseira, mano Muito interesseira Pra falar mal do carro Desse jeito, mano Igual ela falou, mano Que mal que tem, mano Tem um somzinho no carro, tio Bom, rapaziada Tamo a caminha da casa dela De Onyx, maluco De Onyx Ela não falou que queria um carro novo Ela não falou que queria um carro Do Anon Cara, não sei o que Então Tem de Onyx Não era esse o problema Então vai de Onyx, rapaziada Porque Ao meu ver Ela queria Que eu fosse Lá em casa Né Ela queria que eu fosse Lá em casa Pegasse A R1200 A R1200 Da BMW Ou Audi Eu nem tenho mais Audi, meu filho Tem foto lá no meu Instagram Lá tem foto Tem foto com o carro, né Que eu uso aí Nas minhas redes sociais Mas O Audi Falecido Audi Já não tem mais o Audi, não, né, mano Então não vai de Onyx É o que Eu tenho um Onyx O carro não é novo O Onyx é 2019 Se ela não querer andar É porque ela é interesseira Tá ligado? É a conclusão Se ela não querer andar É porque ela é interesseira E é isso Que eu quero descobrir Nesse vídeo de hoje, mano Por isso que Eu preciso muito da ajuda de vocês aí já Deixando o like no vídeo E se inscrevendo aqui no canal Tá saindo vídeo todos os dias Meio dia e seis horas da tarde Então é muito importante Você estar aí Ligadão nos vídeos Então chegando na casa dela Mano Não sei Qual que vai ser a reação dela Em me ver E voltar em tão pouco tempo E já voltar com esse carro, né Até porque Eu não tenho fotos Com ele Né Eu tenho fotos com ele Com esse carro aqui E Nem de Una Eu tenho também Acho que de Una Se eu bobear Deve ter uma ou duas No máximo E Mano Ela não espera Que eu vou fazer isso Ela deve estar achando Que eu vou voltar De nave Ela deve estar achando Que eu vou voltar De R200 De R200 De Aldizera Só que não Bebê Só que não Tá ligado Interesseira Mano Interesseira Vai fazer um teste Rapaziada Né Interesseira A gente tem que fazer o teste E não tem o que falar Né A gente gosta de fazer esse teste Vocês gostam demais E Mano Quero ver O jeito que vai ser isso aí Tá ligado Eu marcho aqui A gente tá gravando Entendeu Boa A única Sintilema Sintilema Tá ligado Air-condicionado Né O carro é novo Se o problema Era carro novo Ou carro velho Agora não vai descobrir Né Agora não vai descobrir Se o problema Era carro novo Ou carro velho Tá ligado Não faço Ideia Mas não sei Que Por essa Ano Carolzinha Não esperava Mano Carol O nome dela É Só não posso revelar Assim Sobrenome E tal Né Rapaziada Porque senão Vocês começam A seguir a menina No Instagram Zoar o plantão Todo Que eu conheço vocês Mas De resto Tudo certo De resto Tudo certo Tá ligado Por aqui mesmo Adoro Fazer esses vídeos Pra vocês Adoro fazer vídeo Aqui pro YouTube E Pode ter certeza Que vai vir Muito mais testes Por aí Agora que eu tô ansioso Mesmo É pra chegar ali Do outro lado Tá ligado É só virar aqui Essa rua A gente vai sair Lá na casa dela E a gente vai descobrir Se ela vai ser Interessada Master Ou não Porque mano Se a mulher rejeitar Um Onix desse Falando que esse carro aqui Não é bom Pelo amor de Deus Né mano Porque O carrinho caro Tá ligado É caro esse aqui E é novo também Eu aposto que Se bobear Às vezes nem ela tem um desse Não pode falar mal Do carrinho Não é mano O bichinho tá aqui E ela tá me esperando Tá achando que eu vou de 1.200 Mas eu não vou não Não vou Dessa vez não Hein Achou que Achou que Que ia andar de 1.200 Mano Não dava pra deixar ela lá No hospital abandonada Deixar ela longe Mas eu não vou fazer isso hoje não Tá ligado Se ela não querer Tá ligado Eu não vou fazer isso aí Se eu veio de 1.200 Ela acaba indo E acaba subindo Hoje Eu quero ver Se ela é humilde Tá ligado Vamos ver se ela é humilde Né Chegando aqui Não sei se ela tá lá Não Agora sei que o trânsito aqui Tá mesmo a placaria Tá ruim pra caramba Pra passar aqui Mas Não sei Deixa eu ver se tô vendo Não Não dá pra ver aqui Aqui não dá pra ver Aqui não dá pra ver Aqui não dá pra ver Muito direito Não sei A câmera tá funcionando Tá funcionando É É Como 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 Não Vamos lá Cá Cadê 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 Ah Ela está Está ali Ela já Ela Ela Está ali 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 A minha coisa Que eu tenho que estacionar Nesse carrinho Isso aí Um Ali Acho que ela nem fitou que é eu, tá ligado? Nem viu ainda que sou eu Mas ela vai ver Ela vai ver agora Está funcionando aqui Mas vamos te zampar Vamos, vamos, vamos Deixa eu entrar aí vai Deixa eu entrar aí vai Deixa eu entrar aí que eu quero ver a reação dela A minha reação dela A reação dela vai ser legal O que será que ela vai falar? O que será que ela vai falar? Será que ela vai achar? Vamos lá Vamos lá Caral Oi Boa, ok? Entra aí Você deve estar de brincadeira com a minha cara, né? Por quê? Uma hora você chega com o carro da pamonha Outra hora você chega com o carro do Uber Acabou que você vai chegar e desligar Mas aqui não tem problema não, né? Porque aqui, você tá vendo? O carro novo, você falou que o carro era velho Meu, mas você deve estar de palhaçada com a minha cara Só pode ser Ué, mas o que tem de raro aqui, pô? Porque a gente combinou uma coisa, Mike Você tá fazendo outra coisa Vai falar que não tá fresquinho aqui agora Aqui, não é acondicionado Meu, mas não foi isso que eu combinei com você, não Na boa, você deve estar de palhaçada comigo Não, mas você falou pra mim Pra eu ir lá pegar o carro novo? Fui lá e peguei o carro novo, ó Não, eu tava esperando o Audi ou a BMW, né? Então, o Audi eu bati ele Aí você não aparece com o carro do Uber Vão achar que eu tô saindo com o cara do Uber Pra não pagar a gasolina Pra não pagar a viagem Não, você deve estar de brincadeira Sai o cara do Uber, por quê? Fica tranquila, fica suce Vamos comer um assaizinho? Meu, melhor não Vamos, vamos Não, melhor não, sério Vamos deixar quieto esse rolê aí Ah, mas por quê? Não, é sério Vamos deixar quieto, né? Deixa quieto? Você já me sacaneou duas vezes já Vai saber o que você vai aprontar de novo Melhor não Mas sacanei por quê? O que eu fiz? Meu, a gente marcou uma coisa Você tá fazendo outra Não, não vou ser com você não Mas, meu, eu só vim com outro carro Você falou pra mim Vim com um carro novo Vim com esse Faz assim, outro dia a gente marca, tá? Não, Carol Já perdi a paciência também Outro dia a gente marca Deixa Tá? Caramba, hein, prazer Ficou pronto comigo Ficou pronto Pronto Eu queria saber aonde que eu tô errando 2019 Quitado 30 mil quilômetros rodados Tem buzina Tem buzina tunada Aí, ó Tem buzina tunada, tá ligado? Tá vendo? E, mano Como que ela não Ah, mano Aí não dá, hein, rapaziada Eu devia ter vindo de 1.200 Devia ter vindo de 1.200 Devia ter vindo Se eu tivesse vindo de 1.200 Pelo menos Eu tinha deixado ela na rua Eu tinha levado ela na garupa Tinha andado com ela Mas não Eu vim de Onix Vai Vocês tá achando que Acho que O Onix vai Vai conseguir achar O meu já Acha, lógico que acha Tá ligado? Não podemos generalizar nunca Mas que É que, né Que pelo jeito atrapalha Dá uma atrapalhada, né, mano? Vamos fazer o seguinte Vou voltar pra casa E, mano Tô puto Tô puto Vocês viram, né, rapaziada Do jeito que foi, né? Um carro novo 1.0 Não tá valendo De carro novo Tá ligado? Tá parecendo um carro velho Porque ela não quis nem andar No Onix E ó, com Onix É novo, mano O Onix Tá cheirando novo Carro zeradinho Em 2019 Só que É 1.0, né? Será que é esse o problema dela? Será que é a interesseira Do carro 2.0 Do 3.0 turbo? Mano, se o Audi Tivesse aqui comigo, galera Eu ia trollar ela grandão Tá ligado? Eu ia trollar ela grandão Mas, logo, logo Vai ter um carro Aqui no canal Inclusive, eu já falei Que a nova meta De 11 milhões Foi mudada Foi uma mudança de planos Agora, em 11 milhões Vai ter um carro novo Aqui no canal E a gente vai conseguir Fazer uma trollagem nervosa Bom, por hoje É só Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui Acompanhando E até a próxima Em é nóis Valeu Fui 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 Fui